Oi gente, acabou de acabar o sétimo dia aqui na Polônia e hoje foi punk, nossa, tá todo mundo ali atrás agora escolhendo os vestidos e a gente treinou desde de manhã, dança, mais dança e posição como é que a gente vai se apresentar na nossa traje nacional depois teve uma pausa pro almoço e aí a gente quer ter um descanso e não pro hotel nada, o descanso foi aqui mesmo, no lugar do treino e depois mais dança, mais treino, mais reposicionamento olha, eu tô com os cursos vermelhos porque eu preciso pra tocar a cadeira eu uso os cursos mas você acha que eu tô cansada? Tô, mas eu mesmo que tô tão feliz eu tô gostando muito dessa experiência e já decorei toda a musiquinha, toda a dancinha na minha cabeça eu acho que vai dar pra representar bem vocês, o Brasil é, tô muito feliz e tô ansiosa pra chegar o dia logo do desfile um beijo, continue torcendo aí e até amanhã eu tô thoughtful eu tô zando só coisa 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 D